Como alcançar a tão sonhada felicidade, segundo Jesus? No Salmo 34, de 12 a 16, diz Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Todos nós queremos encontrar a tão sonhada felicidade. Não sei se você assistiu o filme A Procura da Felicidade, com o autor Will Smith. É muito emocionante. Eu me emocionei muito. E acredito que você também. Pois assim como no filme, todos nós estamos buscando felicidade. Mas parece que ela nunca vem. Ou quando vem, logo vai embora. O problema é que nós aprendemos errado sobre como encontrar a felicidade. O mundo nos ensina que se quisermos ser felizes de verdade, precisamos comprar o último modelo de celular, perder certa quantidade de peso, viver em um determinado bairro da cidade, ou andar com as melhores roupas. Mas precisamos entender que a felicidade não é encontrada em coisas. Se quisermos ter uma vida feliz, devemos buscar respostas naquele que nos deu a vida. O livro de Mateus capítulo 5, Jesus nos dá um caminho para a felicidade, conhecido como o sermão da montanha, ou das bem-aventuranças. Porque cada frase começa com Bem-aventurados. Quando ele fala sobre essas pessoas abençoadas, ele está dizendo que elas são realmente felizes. Mas você vai perceber que a felicidade na visão de Jesus é muito diferente do que este mundo consumista oferece. Vamos falar sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Primeiro, no versículo 3 diz, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você precisa reconhecer a sua necessidade de Deus. Não basta somente dizer que precisa dele, mas viver com um coração quebrantado e entender que só a graça e a misericórdia dele pode transformar a sua vida. Na locução pobre de espírito, O termo grego usado para pobre significa mendigo, literalmente, aquele que se agacha e se encolhe. Cristo foi intencionalmente contraditório ao dizer que próspero é aquele que for pobre. A pobreza é considerada um problema, um defeito, uma lástima. Sempre foi considerada assim e sempre será. Mas Jesus não cogitava desta forma. Vamos ilustrar o ponto. Um mendigo na beira da estrada pedindo esmola, doente e repugnante, cheio de feridas e de sujeira acumulada no caminho. Não é uma imagem de alguém que pareça ser muito próspero e feliz. Não notamos nenhuma riqueza ali, nenhuma abundância de provisão. Não nos parece direito dizer que um mendigo pode ser bem-aventurado. De fato, ser pobre de bens não garante pobreza de espírito e nem felicidade. Assim como a própria riqueza em si não gera felicidade. Na verdade, os pobres financeiramente possuem mais chance de compreender a verdade de sua miséria e insignificância do que os ricos. O pobre de espírito é alguém profundamente consciente de que sem o auxílio divino ele se torna miserável e completamente carente de valor, sentido e significado. Sua existência é um fracasso total ele é irrelevante. É um senso de mais profunda e completa humildade. Pobre de espírito é aquele que, não importando as condições materiais ou sociais em que se encontra, sabe que depende única e exclusivamente de Deus e que em si mesmo é nada. Ele sabe que somente no Senhor é que ele terá provisão para ser feliz. Em resumo, é um espírito humilde. No versículo 4 diz, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Entenda que neste mundo você sentirá dor e tristeza, mas a sua felicidade está em ser consolado por Deus. Quando estamos chorando, podemos estar sofrendo com problemas, magoados, perdemos um relacionamento, um emprego, ou às vezes nos decepcionamos com pessoas que amamos. Na verdade, existem várias formas para que sejamos magoados ou feridos. Quando estamos tristes e choramos, somos abençoados, porque segundo a Bíblia, somos consolados pelo Senhor. É um privilégio. O conforto de Deus é maravilhoso. Com ele podemos desabafar e abrir nosso coração, falar absolutamente tudo o que estamos passando e sentindo. E ele, com sua infinita misericórdia, nos consolará como nenhum ser humano seria capaz de substituir. Você pode até buscar o consolo com pessoas, porém apenas o Senhor poderá aliviar o seu sofrimento de forma eficaz. Quando nos derramamos em sua presença, sentimos um verdadeiro alívio em nossa alma. O Senhor quer essa intimidade conosco. Ele é o Deus todo poderoso, mas ao mesmo tempo é um Pai amoroso e misericordioso. Ele nos consola com seu amor incondicional. Chorar é uma forma de expressar o que sentimos. Choramos quando nos sentimos tristes, desanimados, frustrados, arrependidos, com dor. Chorar não é errado. Quando uma coisa nos entristece, chorar é a resposta natural. Muitas pessoas na Bíblia, incluindo Jesus, choraram. Deus consolará quem chora. O choro não durará para sempre. A alegria voltará. Mas enquanto estamos tristes, podemos chorar na presença de Deus, sabendo que Ele nos entende e está do nosso lado. No céu não haverá mais choro. O choro é bom e liberta daquilo que não nos faz bem. Chore e se derrame na presença do Senhor. 3. No versículo 5 diz, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Confie em Deus como a sua única fonte de força e provisão. São palavras surpreendentes essas do Senhor Jesus. Será que os mansos podem herdar a terra? Não são os poderosos e valentes deste mundo que têm condições de herdar a terra e possuir muitas riquezas? Esse é o pensamento do mundo. Os valentes e poderosos é que são felizes, pois eles têm muitas riquezas. Mas, para Jesus, felizes são os mansos, pois estes herdarão a terra. Como cristãos, não devemos seguir o pensamento do mundo, mas o pensamento de Cristo. Ele não está falando palavras vazias e sem sentido, mas palavras de grande valor e importância para os filhos de Deus. Cabe a nós atentar para o seu ensino, aprender e aplicar em nossas vidas o que Ele tem a nos ensinar. 4, versículo 6, diz, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Escolha fazer a coisa certa, mesmo quando tudo estiver difícil. não engane ninguém, nem se alegre com as coisas erradas. Jesus fala sobre a sensação de ter fome e sede, mas o Senhor Jesus não está falando da fome e sede naturais que todos os seres humanos têm por alimento e água, mas de uma fome e sede espirituais. Jesus está falando de uma qualidade espiritual que caracteriza os súditos do seu reino e esta qualidade espiritual é ter fome e sede de justiça. Todos os homens têm fome e sede naturais de comida e bebida, mas a fome e sede de justiça não é comum a todos. Todos os verdadeiros crentes, aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo, têm a qualidade espiritual de ter fome e sede de justiça. 5, no versículo 7 diz Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Perdoe os outros como Deus perdoou você. Quando você ver alguém fazendo algo errado, lembre que você também não é perfeito e que se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui. Tenha o mesmo sentimento de Jesus quando orou em Lucas 23,34 Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Jesus afirma que os misericordiosos são verdadeiramente felizes porque apenas eles alcançarão a misericórdia. Essa é a promessa que ele faz aos misericordiosos. É a consequência de ser misericordioso. Deus nos concede a sua misericórdia tanto nesta vida quanto na vida por vir. Já alcançamos a misericórdia de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo que agiu em nosso favor, libertando-nos de nossa miséria e concedendo-nos o perdão dos nossos pecados. No dia do juízo, quando Jesus vem para julgar os vivos e os mortos, vamos contemplar com os nossos próprios olhos a grandeza da misericórdia de Deus para conosco. Ao sermos libertos do castigo que merecíamos, veremos os ímpios serem castigados eternamente e nós livres para viver com Cristo. Sendo assim, na glória seremos eternamente gratos ao nosso Deus pela misericórdia com que nos alcançou em Cristo. Felizes os misericordiosos porque já alcançaram e ainda alcançarão a misericórdia de Deus. Sexto, no versículo oito, diz Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Busque a Deus com o coração de criança, cheio de fé e amor. E quando olhar para os outros, lance fora todo preconceito e julgamento. Esta bem-aventurança é considerada uma das declarações mais surpreendentes do Senhor Jesus em todo o seu ensino. São de fato palavras maravilhosas e de grande importância para os filhos de Deus. A pureza de coração não é uma qualidade natural do homem, mas é resultado da obra graciosa de Deus na vida do crente. A verdade é que todos nós nascemos com um problema sério de coração. Não estou me referindo a nenhum tipo de doença cardíaca, mas ao sério problema do pecado que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nascemos com o coração corrompido. Nossos pensamentos, sentimentos, desejos e motivos são inclinados para o mal. Todos somos impuros por natureza. De nós mesmos não podemos nos tornar puros. Somente Deus pode nos purificar de toda a nossa imundícia espiritual. Davi reconheceu isso quando fez a seguinte oração a Deus. Em Salmo 51, 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E Deus purifica o nosso coração por sua graça mediante a obra de Cristo e do Espírito Santo. O sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7 O Espírito de Deus nos dá um coração novo e puro a fim de vivermos não mais mergulhados na impureza em que nascemos, mas sim impureza e novidade de vida diante de Deus e do próximo. Não quer dizer que já somos totalmente puros e perfeitos e que não podemos mais pecar nesta vida. Por outro lado, o Espírito que em nós habita nos dá o sincero desejo e alegria de viver já, agora, em santificação e pureza para a glória de Deus. O Espírito nos capacita a sermos puros e ao mesmo tempo a Bíblia ensina acerca de nossa responsabilidade de purificar o nosso coração de todo o pecado. Tiago 4,8 2 Coríntios 7,1 O Senhor Jesus nos dá condições de sermos puros de coração e por isso requer de nós que sejamos puros de coração. Sete, versículo 9, diz Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Seja o primeiro a parar a briga, se você sabe que se ao falar algo você aumentará a discussão e fofoca, então fique quieto. Essa paz bíblica que vem de Deus é totalmente diferente da paz do mundo. O mundo busca uma paz que se limita apenas à ausência de guerras e conflitos. Porém, a paz de Deus é mais do que isso. É uma paz completa que expressa um relacionamento restaurado entre o homem e Deus e consequentemente entre os homens. Essa é a verdadeira paz que Deus oferece ao pecador na sua palavra. Essas palavras constituem a sétima bem-aventurança na qual Jesus afirma que uma das qualidades espirituais dos seus discípulos é que eles são pacificadores. Também Jesus afirma que seus discípulos por serem pacificadores são bem-aventurados pois somente eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor requer que façamos a paz em nosso relacionamento com os irmãos na igreja, no ambiente familiar e na sociedade em que vivemos. Como podemos promover a paz na igreja? A promoção da paz na igreja é a responsabilidade de cada cristão. Cada crente é chamado a ser um pacificador. Isso significa que cada um deve se esforçar para evitar contendas, brigas e divisões e ao mesmo tempo promover a união, a ordem e a harmonia dentro da igreja. É isso que Deus requer de nós. Em Romanos 12, 17 e 18 diz Se possível quando depender de vós tem de paz com todos os homens. 8 no versículo 10 bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino de Deus. Lembre-se que o sofrimento de Jesus nesta vida trouxe uma recompensa interna para ele. Da mesma forma a Bíblia diz que o nosso sofrimento de hoje por obedecer a Deus resulta em glória na eternidade com ele. Se você é um cristão fiel não se surpreenda diante dos insultos e zombarias que pode lhe sobreviver no mundo incrédulo. Você está sujeito a isso. Esse tipo de perseguição pode acontecer na sua casa, no seu trabalho, na escola. Alguns exemplos. O jovem cristão que não compartilha com os pecados de seus colegas descrentes na escola vai ser chamado de quadrado, de bobo. O trabalhador fiel que evidencia sua fé cristã em seu ambiente de trabalho pode ser zombado e criticado por seus colegas de profissão que não conhecem a Cristo. Se esse tipo de coisa estiver acontecendo é sinal de que você está sendo perseguido. Não se surpreenda nem se irrite com isso, mas lembre-se que Cristo mais do que todos sofreu esse tipo de perseguição e você como seu discípulo está sujeito ao mesmo. A última bem-aventurança item 9 nos versículos 11 e 12 diz Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. lembre-se que quanto mais você andar na linha com Cristo, mais as pessoas poderão criticá-lo e fazer algo para prejudicar você. Mas é nesse momento que a paz de Cristo preencherá o seu coração com uma alegria indescritível. Persevere em sua caminhada com Cristo, pois com certeza, apesar das perseguições, humilhações e afrontas, você sentirá uma paz inexplicável aos homens. Você será a luz por onde andar e levará consigo o fruto da alegria por onde passar. Resumidamente, as pessoas de hoje não encontrarão a verdadeira felicidade porque não vivem o que Jesus ensinou e seguem os conselhos deste mundo. siga a palavra de Deus acima de tudo e você experimentará uma transformação radical em sua vida e viverá sonhos que jamais ousou sonhar. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, todos nós, seus filhos e filhas, procuramos a tal sonhada felicidade. Infelizmente, muitos acham que a encontrarão nos prazeres que o mundo oferece. Buscamos a felicidade de acordo com o que ouvimos nesta passagem, Pai. Queremos ser felizes de acordo com as suas bem-aventuranças. Queremos viver os seus conselhos, Pai, e obedecer o que a sua palavra diz. Dê-nos um coração humilde e misericordioso. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto